Música Durante a tarde do primeiro dia do segundo seminário de Direito Material e Processual do Trabalho do Cariri, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, por meio de sua escola judicial, o juiz do trabalho do TRT da Terceira Região, Yuri Pereira, comentou sobre que tipos de provas podem ser juntadas nos processos. Bom, em primeiro lugar, as provas, como diria Carnelucci, um grande processualista, as provas constituem o coração do processo. A prova é o papel, é o eixo decisivo na solução, na definição de um processo. E são, sim, várias as provas que podem permear. O processo do trabalho, a justiça do trabalho, ela é marcadamente oral. Existe muita prova testemunhal, depoimento das partes, as pessoas são ouvidas, é um processo pessoalizado, é um processo de muito contato. Então, a prova clássica no processo do trabalho é a prova oral. Mas hoje, com o advento da quinta revolução industrial, nós temos as provas ditas digitais. E elas revolucionam, elas trazem um grande arsenal para que possamos provar efetivamente o direito. E muitas vezes, de forma bem mais concreta, de forma bem mais efetiva, mais segura, como a geolocalização. Prestadores de serviço e plataformas judiciais foram os assuntos comentados pelo desembargador do TRT da Sexta Região, Sérgio Torres. Bem, a nossa legislação, mais precisamente a CLT, estabeleceu uma regra muito simples. Se estiverem presentes, no mundo dos fatos, cinco elementos estruturais da relação de emprego, pessoa física prestando pessoalmente serviços de natureza não eventual, mediante conta-prestação e sob subordinação jurídica, haverá automaticamente, no plano jurídico, um contrato individual do trabalho. E isso precisa ser examinado em cada caso concreto. Agora, no caso dessa revolução digital e do surgimento de empresas de plataformas digitais, o que é importante é visualizar, no respectivo caso concreto, se nós podemos reconhecer a presença desses cinco elementos. A subordinação jurídica, hoje, ela é um pouco diferente de caracterização em relação ao nosso modelo mais tradicional. Exatamente porque, muitas vezes, falta aquele contato direto de um superior hierárquico, dando ordens ao respectivo empregado. Então, nós temos que encontrar, pela caracterização, de uma ou outra forma para averiguar se existe ou não existe essa relação subordinativa. Se for reconhecida sua existência, bem como dos outros elementos, então nós vamos ter o caso de um empregado que está trabalhando para essa plataforma digital. Em sua exposição, a juíza do trabalho do TRT da 2ª região, Tereza Cristina Narras, destacou como a Justiça do Trabalho tem enfrentado as novas relações trabalhistas. A Justiça do Trabalho, ela tem se dividido entre relação de subordinação e relação de autonomia. Então, isso provoca uma grande insegurança nos modelos. Claro, porque a apreciação que se está fazendo é de cada caso concreto. Então, eu acredito que o que deveria ser considerado é não só a condição do trabalhador, mas a empresa como um todo, para que a gente possa ter uma relação mais harmônica. Até porque, como nós não temos legislação a respeito dessa situação de condição jurídica, logo, isso abre um espaço muito grande que permeia entre a autonomia e a subordinação. Ponderações sobre o futuro para o trabalho humano foram realizadas pela coordenadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Enamate, Cristiane Rosa Pitombo. Tem que haver essa preocupação porque a tecnologia alterou toda a nossa forma de vida, não só nas nossas atividades pessoais, nossas atividades educacionais, também na forma de trabalhar. Hoje a gente tem um avanço do teletrabalho, do uso das plataformas para a utilização do trabalho e a gente tem que tratar isso de uma forma bem cautelosa, para que a gente possa garantir os direitos fundamentais ao trabalhador e também a evolução do mercado de trabalho com o uso dessas tecnologias. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Juazeiro do Norte, Vavalemos, avaliou a realização do seminário do Cariri. Trazer esta temática para a região, ela fomenta a cultura da informação, do conhecimento, mas sobretudo também fomenta a nossa região, traz a nossa região ao centro do diálogo, de uma atividade profissional e do advogado, de todos que formam o sistema de justiça.